Quando começou naquela festa Pra me conquistar, você tem que dançar Galera que veio diretamente de Natal, um grande beijo Tudo começou naquela festa Você me tirou A galera também que vem de Recife, um grande beijo, viu? Envolvida no sol dessa cansa Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe, seu corpo dança Mexe, remexe, balança Vai, galera, limpa! Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Meu amor, você pode ser um garanhão Você pode ser tudo de bom Você pode ser até amigo do teu vídeo Mas pra me conquistar Você tem que revolar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que revolar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que revolar Uhul! Uhul! Ó, galera, eu adoro dançar. Mas eu também curto de montão a música romântica. Agora quem curte a música romântica, vamos lá, canta junto comigo, vai lá.